Agora nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo e relembrar o filme Ai que Vida, do cineasta Cícero Filho. A comédia dramática é um dos filmes mais assistidos pelos piauienses e até hoje é compartilhado com frequência nas redes sociais. Na semana passada, o Ai que Vida completou 15 anos. Muitos dos atores do longa não eram conhecidos e graças a ele, ainda hoje são lembrados pelos personagens cômicos. Cenas que viraram um clássico da dramaturgia piauiense. E quantas frases não foram repetidas pelo público? Vive metendo em confusão. Fazer o que, parceiro? A mulherada não resiste a mim, hein? Quando foi criado, o filme Ai que Vida não tinha tantas pretensões e foi bem mais longe do que o cineasta e diretor imaginava. E foi longe mesmo. A produção piauiense ganhou o mundo e faz sucesso até hoje, mesmo 15 anos depois. Eu não acredito não, Charlene. Tu vai deixar o Gerard, aquele cara lindo e pode de rico e ainda tem carro, mulher. Tu esqueceu disso? Não. Na época do seu lançamento a gente não tinha essa pretensão. Era um filme despretencioso. Nós tínhamos apenas uma ideia que foi executada por um grupo de pessoas apaixonadas por cinema que tinha como intuito se enxergar na grande tela. A gente tinha essa necessidade como artista e nordestino. E quando a gente idealizou Ai que Vida foi para trazer esse colorido, essa vida, essa idiosincrasia tão rica que nós temos aqui no nosso Piauí, no nosso Nordeste. E eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desses 15 anos. Até que o filme chegasse à tela dos cinemas, foi feita uma preparação que durou pelo menos um ano e meio de produção, de gravações e finalização. Já se passaram 15 anos desde o lançamento do filme, que segue sendo de maior sucesso para os piauienses. São mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. A verdade é que todo piauiense assistiu repetidas vezes esse filme que segue sendo o maior sucesso. Os personagens foram tão marcantes que os atores e atrizes que deram vida a eles perderam até a identidade. Por exemplo, é impossível encontrar a atriz de Célis Queiroz e não chamá-la de Charlene. Ela disse que o jeito foi se acostumar. Eu chego no lugar da dona Charlene e digo, oi, não tem jeito. Então é isso mesmo. A experiência foi muito bacana. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo em relação a isso. Das pessoas me conhecerem, de gostarem de mim sem saber de fato quem sou eu, se eu sou. Porque elas se identificam com a Charlene. Tem gente que chega perto de mim e está chorando, meu Deus. Aí eu abraço e digo, não, tudo bem, calma. E aquela coisa que ele amou que você não, assim, que você acha muito bacana, mas às vezes você nem entende. Só mesmo quem tem um ídolo para entender, né? É muito bacana isso. Eu nunca pensei passar por isso de fato, entendeu? A atriz conta que também não tinha noção do quanto o filme faria sucesso. E para as mãos, olha a regalada, admirando sua beleza. Eu venho, eu quero te amar. Vou te pegar, vou te abraçar, vou te dar um carinho. A Sara, então, não passou despercebida. Difícil é não chamá-la de Mona e repetir a frase que marca a personagem. A bicha tem poder, né? Dois votos garantidos. Eu me joguei no personagem, o sexto é por aqui. Mas como eu nunca tive experiência, né? É por aqui que tu vai e eu fiz o que deu para fazer, graças a Deus deu certo. E eu me joguei e fiz o que tinha que ser feito. E arrasou, hein, mulher, porque a bicha tem poder. Ai, Gerald, eu sei com essa história de novo. Quando você me conheceu, eu já dançava. E se quiser, ainda está em tempo de desistir. Não, minha irmã, para com isso, para de brigar com o Gerald. Não, eu, hein. As piadas, os sotaques e o bom humor, com um jeitinho próprio, aproximou o público e fez reflexões importantes e necessárias. Já são 15 anos de lançamento do filme. Cada pessoa lembra de algo marcante do longa que colocou o cinema piauiense em destaque. A Adriana e a Fabiana refazem até as falas de cenas, que são inesquecíveis. Mulher, esse ano é de eleição? Estou na dúvida cruel. Não sei se eu voto nos eleitão ou na Cleonice. Minha filha, pois eu acho que eu vou na Cleó. É na Cleó, é na Cleó, é na Cleó. Eu me recordo que no ano que foi lançado o filme, da repercussão que teve, né? Todo mundo falava nesse filme, era repercussão. Quem não ouvia falar nos eleitão, na Cleó, no triângulo amoroso que teve, que eu me recordo bastante, do Gerald, mas a Charles Lane... Eu acho que todo mundo tinha, assim, um cruze pelo Gerald na época, né? No repórter sucesso. E era uma comédia, assim, muito leve, mas também que trazia temas que até hoje é atual, né? Que é temas atual presentes na nossa sociedade. Eu lembro muito, assim, foi um filme que eu ri do início ao fim, sabe? Assim, aquela comédia leve também, né? Que é uma comédia crítica, né? Que mostrou um pouco da realidade, né? Do nosso Nordeste. E nas ruas, cada pessoa vai lembrando um pouco do filme mais assistido pelos piauienses. Eita, ai que vida! Eu posso falar por mim, assisti muito, assisti, assisti de novo, vi que fez o quê? Tem o quê, 20 anos ou foi 15 anos que tive o filme? Ai que vida! E aí eu assisti, botei pra assistir de novo, né? Ah, Eterna, não tem um real o dinheiro que eu tinha comprei de bolacha. Mãe, me dá um real aí, hein? Não tem um tostão dinheiro que eu tinha comprei de bolacha. Tô lisa! Com poucos recursos, tornar o filme uma realidade lá em 2008 foi desafiador. Mas todo sacrifício foi mais do que válido. Eu me sinto muito grato por ter feito parte desse sucesso, desse fenômeno, que é o Ike Vida. É um clássico que ultrapassa gerações e que até hoje é sucesso. E que se reformula dentro das novas plataformas que estão surgindo. Na internet, por exemplo. Temos aí milhões de visualizações no TikTok, no YouTube, na casa dos 25 milhões. Então isso pra um filme local, pra um filme feito de baixo orçamento, totalmente despretensioso, é um feito. Se o filme mais amado dos piauienses está debutando, tem que ter comemoração. E a nossa equipe, claro, jamais perderia essa festa. A gente se reconhece muito nos cenários, na forma de falar, nos costumes desse filme. Acho que essa identidade piauiense é que trouxe realmente esse sucesso todo para o cinema do nosso estado. Parabéns a todos que fizeram o projeto Ike Vida.